E aí galera, ó, mais uma criação aí, ó, do mundo natureza, que é uma marranha de porca, galera, tá bem, bem prenha, ó, eu acho que hoje é sábado, dia 19, 2021, eu acho que daqui pra segunda ela já vai dar cria, ó, como eu telei tudo aqui, tô criando solto, tem um lugar deles se alimentar ali, tem a poça de água deles, mas cria solto aqui andando pra todo canto, ó, então tem mais algumas pra chegar, mais uma marranha, vou adquirir um barrão pra fazer novas cruzas e vou mostrando passo a passo pra vocês da criação aí, como criar porcos soltos, então, sempre inovando aí, atualizando os vídeos pra vocês, e peço que vocês se inscrevam, que vocês deixem os comentários e compartilhem o vídeo, valeu, até o próximo.